Bicho, é lindo né? Fala galera, beleza? Meu nome é Pedro, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai trabalhar com os juvenis de Dourado. Eu vou transferir eles dessa piscina ali para o Raceway. E aí vamos ver esses bichões aqui. Deixa eu mostrar ele para vocês. Eles estão nessa piscina aqui. Essa piscina era muito funcional para a gente quando a gente não tinha nossos Raceways ainda. Ela vai sair daqui. Ela está nos últimos dias de vida com a gente aqui. São poucas unidades que a gente deixou aqui na piscina de um lote maior que a gente pegou. E aí eu vou transferir eles para um tanque logo, logo. Porém antes eu vou deixar eles ali naquele Raceway. Que é um pouco mais fácil de cuidar deles. A drenagem é melhor. Essa piscina aqui junta muita sujeira. Encroça as paredes dela. E é um desafio pegar esses bichinhos. Eles se desenvolveram muito bem aqui. E eles são muito ligeiros. Neguitas chamam eles de policiais. Parece que eles estão fazendo uma ronda. Uma ronda constante. Muito carnívoros e ligeiros. Então pegar eles vai ser um desafio. Beleza? Mas aí depois eu vou colocar um aqui no aquarinho. Para a gente ver melhor os bichões. Eu acho que eu tive uma boa ideia. Vamos ver. Eu vou pegar o tanque de rede e dar a volta aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Caraca, eles são muito ligeiros Olha que peixe lindo Bom, agora vamos contar Eu não consegui pegar todos Vamos contar quantos tem ali Tem uns 10 E essa primeira redada É nova casa Apareceu do nada e vai salvar a gente Enrola aí atrás Quando levanta Uma agressividade Ela pula Olha Pula 50 centímetros Ele não pula 50 centímetros Tinha aí? Vai que vira dourada daqui a um tempo 19 com 21, 40 Tem um no aquário 41 Sobrou uns 10 para trás Esses são os últimos Tem 42 ali já E aí olha porque a gente não vai mais usar essas piscinas Nem caixa de fibra A gente fica levantando todo mundo para drenar Olha lá, tem um ralinho ali embaixo E aí agora com os racers Nossa, é só sacar o O controlador de nível ali Que seca o tanque Não fica uma gota d'água para trás Vamos botar esses bichinhos lá Olha só o bichando Esse aqui é um dos maiores Acho que deve ter uns 20 e pouco centímetros já Esse peixe é lindo Eu tomei uma mordida de um Só que os dentinhos deles ainda são pequenos Mas isso aqui para Plantel de reprodutor Pode rolar umas mordidas nervosas Eu quero segurar esse lote de peixe Não quero mais vender eles não Bonitão Simbora, terminar Aí pegamos todo mundo Nova casa para eles Vou soltar aquele ali do aquário agora Último Ao todo 52 52 Bicho é lindo, né? Ei Show Deixa eles aí agora Vou soltar umas tilapinhas e umas carpas capim para eles Bom, então é isso aí galera Esse foi um manejinho simples aqui nos dourados É um peixe novo que a gente está trabalhando Assim como algumas outras espécies de carnívoro Como o jundiara, pirarara Então às vezes a gente pega uns lotes Está muito bacana Eu vou logo logo liberar para um viveiro Estou esperando a hora certa É um peixe rústico Não morreu Sobreviveu bem Se adaptou aí às nossas condições E agora só vai crescer Cresceu muito rápido já Nos últimos meses Muito Eles vieram assim de 8 centímetros E já estão com Tem peixe aí de 20 centímetros Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito ainda no canal Não se esquece de se inscrever E deixar seu joinha aí Se você gostou do vídeo Beleza? Valeu!